Música Pessoal, tudo bem com vocês, gente? Pessoal, hoje nós vamos fazer um bolo, um bolo de limão, bem saboroso, gostoso, vocês vão estar vendo passo a passo Eu vou estar mostrando aqui, ó, duas xícaras de açúcar Aqui, três xícaras de farinha de trigo Aqui, 50 ml de suco de limão, tá? Esse limão que eu usei é o limão tai chi, tá? E aqui tem 250 ml de leite Aqui tem três claras E aqui as gemas, três gemas, é separado, tá, gente? E aqui raspas de dois limão siciliano, tá? Pó royal, margarina e o óleo, tá? Vamos lá, gente, pra essa receitinha aí? Pessoal, vou colocar as gemas aqui, tá? Já na batedeira Eu vou usar a batedeira, tá, gente? Se vocês quiserem usar o liquidificador ou bater na mão, tudo bem Mas esse bolo eu quero usar a batedeira Pra misturar bem os ingredientes, tá? Eu já vou colocar aqui os 250 ml de leite Tá, pessoal? Ih, gente Deixa eu... Os 250 ml de suco de limão Tem suco de três limão aqui, tai chi Tá? Tem problema aqui, tai chi não, tá, gente? Normal Beleza Gente, nós já vamos colocar O óleo Seis colheres de óleo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis As pessoas têm costume de dizer que paia, né? O leite com o limão, né? Não tem importância Vamos bater tudo, vamos fazer o bolo Vai ficar tudo muito bom É E, pessoal, agora Eu já vou colocar aqui As duas colheres de Margarina Tá? Eu tô usando a coalho, pessoal Porque é a que eu consegui comprar na promoção Ela tá ótima na promoção aqui Eu aproveitei Duas colheres, tá, gente? Agora eu vou colocar Dessa raspa de limão Aqui, gente Eu vou colocar Uma colher de raspa Uma colher e um pouquinho Tá? É a gosto, tá, gente? Da raspa de limão Desse bolo Tá? Vou deixar o resto Vou reservar Tá, pessoal? Porque eu vou usar no final Tá, gente? E eu já vou colocar o açúcar Tá? Duas xícaras de açúcar Vai ficar, pessoal Lá na descrição do vídeo Tá? Todos os ingredientes Ok? A farinha, gente Nós vamos colocando aos poucos Eu vou até dar uma batidinha Já começar batendo Aqui Pra depois eu ir adicionando aos poucos Tá? Pessoal Eu vou colocar o resto da farinha Que eu já coloquei a metade Tá? E agora eu vou colocar o resto E eu quero que vocês Vêem daqui a pouco Como que vai ficar Já vão ligar Vocês não... Olha, pessoal Como que a massa ficou bonita Tá? Ó Tá bonita Bonita mesmo Essa massa Ó Agora, pessoal Vou dar uma reservadinha nela Eu ainda não coloquei Pô royal, tá? Vou deixar pra pôr por último Porque eu vou bater a clara em neve Tá? Porque essa... Esse bolo eu vou usar a clara em neve Né? Eu vou lavar ali as hélices E eu já volto Ah, pessoal Eu vou bater as três claras em neve Tá? Eu não tá na bacia do... Da batedeira Por isso ela tá assim Eu vou bater segurando Tá, pessoal? Pra... Porque ela vai fazer uns barulhinhos Que vai pegar nas beiras Mas normal O importante é dando pra bater Né, gente? Então, vamos lá Pessoal, ó Tá no ponto, tá, gente? Ó Quando vira assim, pessoal E não cai É que tá no ponto, ok? Então, nós já vamos, pessoal Fazer a mistura ali Eu já... Olha, pessoal Lembrando que eu coloquei Uma pitada de sal, tá, gente? Porque eu esqueci de falar Gente, eu vou colocar aqui Já o pó royal Tá? Nessa massa Vou pôr aqui É uma colher Tá dando pra pôr Uma colher de pó royal, tá, gente? Não, eu falo pó royal, gente Mas não é, ó É que a gente acostuma Falar marca E não é, né? É fermento químico Tá bom? Pessoal, lembrando, gente Que quem não é inscrito Pessoal que se inscreva No canal, tá, gente? Dá essa força aí E pro canal Pra fortalecer o nosso canal E ele crescer Ok, gente? Todos os ingredientes Vão ficar, tá, pessoal? Lá na descrição do vídeo Tá? Pra vocês terem o livre acesso De ver a receitinha Fazer a receitinha Viu, gente? E antes de fazer a receitinha De ver a receitinha ali E clicar Já deixa o joinha Pra fortalecer O nosso canal Tá bom? Agora nós vamos misturar A clara em neve Tá, gente? Pessoal, eu bati Na batedeira Mas quem não tem Pode bater a mão Então, outro dia Eu fiz uma receita aqui Que eu bati a mão também Tá, gente? Aí eu falei Ai, não tô com vontade De mexer na batedeira Agora nós vamos Preparar ali a forma Ok? Gente, olha A forma já foi, ó Untada com óleo Tá, gente? E agora nós já vamos Colocar o nosso bolo Aqui Tá, pessoal? Vamos colocar o bolo O forno já tá ligado Tá, gente? E nós vamos Levar pro forno Vamos levar Gente, tá um sabor Isso aqui Tá bem saboroso Tá bem gostoso mesmo Tá, pessoal? Nós vamos Botar no forno Gente, eu já volto Eu vou marcar o tempo Pra falar pra vocês Tá bom, gente? Olá, pessoal Olha, aqui eu tô fazendo Uma calzinha Tá? Nessa calda tem Meia xícara de açúcar É 50 ml de água E uma colherinha De raspas de limão Tá? E quando chegar no ponto Vou pôr uma caixa De creme de leite Mas quando chegar no ponto Eu mostro pra vocês Gente, o ponto é esse Quando você faz assim, ó Na colher E fica pegando, ó Esse é o ponto Agora, pessoal Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma caixinha De creme de leite Nisso aqui Ó Pessoal Quem não quiser botar Uma caixinha de creme de leite Não precisa Pode substituir por leite condensado Ou pode deixar só essa caldinha mesmo Viu? Que ela fica bem espelhada em cima E dá um sabor bem gostoso no ponto Tá, gente? Eu tô colocando porque Ai, eu queria pôr mesmo Sabe, gente? Desse jeito aí eu queria fazer Então eu tô fazendo Mas aí Quem quiser substituir O creme de leite Não tem importância Tá? Aí quando chega naquele ponto A gente joga o creme de leite E mexe Nós vamos deixar Dar uma fervidinha aqui Sabe, gente? E já vamos jogar Por cima do bolo Que o bolo já tá pronto Tá, pessoal? Ele ficou exatamente 40 minutos assando Mas vai depender muito, gente Do seu forno, tá? Porque cada forno É diferente, né? Então Mas aí Fica sempre vigilante, tá? Aí, pessoal Agora Vou deixar Dar uma fervida aqui Abrir uma fervura E vou jogar Esse Esse creminho Por cima Gente, isso aqui Tá uma delícia Nossa O sabor do limão, gente Passou em tudo Sabe? A raspinha do limão Tá muito saboroso Esse creminho Agora eu fiquei imaginando O bolo, né? Tá bem gostoso Que lindo que ficou O nosso bolo Eu dei uma furadinha Com o garfo, tá, gente? Porque eu vou jogar Já aqui, ó O caldinho Tá? O caldinho aqui Eu fiz Tá? E olha, pessoal Vou dar uma espalhadinha Com o pincel Tá? Se tiver Gente Esse pincelzinho Pode ser Com Com a colher de pau Outra colher Qualquer coisinha Que vocês tenham aí Vocês podem fazer Que fica bem Que fica bem Necrozinho também Tá? Normal Eu quase não uso Esse pincel Esse pincel Só muito de vez em quando Que eu uso E é prático Prontinho Que delícia Que delícia Que delícia Peguei um pouquinho Das raspas de limão Que sobrou Que eu reservei E joguei por cima Olha que bolo lindo Esse bolo de limão Pessoal Pessoal Já vou cortar Esse creminho Esse creminho Tá delicioso Tá, gente Agora eu vou Pegar A colher Que eu não tenho Aquela Aquela vasilha Sabe, gente Aquela Espátula, né De tirar o bolo Eu não tenho Gente Pessoal Que lindeza Dá água na boca Só de olhar Olha aqui, gente Ó Ó Olha Isso aqui Pessoal Olha Que delícia De bolo Gente Olha Que fofinho Ó Fofinho 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 Super Fofo Ó Gente Delicioso Pessoal Essa aqui É a receitinha De hoje Tá, gente Maravilhoso Esse bolo Lembrando Pessoal Que quem não é inscrito Por favor Se inscreva No canal Carca o dedo No like Gostou da receitinha? Carca o dedo No like Se inscreve no canal Falou, gente Compartilha a receitinha Tá nas redes sociais De vocês Dá uma força Aí pro canal Tá? Essa é a receita De hoje Beijo No coração De vocês Deus abençoe A todos E tchau 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 Obrigado.